O item B da questão 2 indica um processo que é estacionário em sentido amplo. Ele está aqui representado com a função dele de autocorrelação. E a gente diz que a gente vai obter um novo processo. Cada realização do x de t agora vai ser multiplicado por um cosseno determinístico em uma frequência específica de 800 Hz. E aí se pergunta qual é a média do y. Notem que esse tipo de questão, onde você pega um processo aleatório e multiplica por uma função senoidal, um cosseno ou um seno, ele aparece bastante porque ele é muito útil em áreas como telecomunicações, onde você pega um sinal, tipo a voz, que vai ser transmitida através de uma rádio e você multiplica pela frequência da portadora daquela rádio. E aí tem várias coisas que a gente acaba calculando. Fiquem atentos para, por exemplo, saberem calcular a autocorrelação de y em função da autocorrelação do x. Então basicamente a multiplicação por esse cosseno vai fazer aparecer aqui um cosseno quando a gente calcular a autocorrelação do y nessa mesma frequência aqui da portadora. Mas para essa questão em específico, o que se pedir era mais fácil. A gente está pedindo só a média. Então a média é uma conta fácil porque você tem aqui a informação de que a média do x é zero e aí a resolução se torna simples. Vamos ver. A autocorrelação do x aqui repetida é essa. E a média do y, que é a realização do x vezes o cosseno, não vão pensar que o cosseno multiplica diretamente a autocorrelação do x. Não, não é isso. Para cada realização do x, a gente multiplica pelo cosseno. E aí para achar o valor esperado disso, a gente pode só informar que o cosseno é determinístico. E aí ele não é influenciado pelo valor esperado. E aí se retirando o cosseno do valor esperado, se fica com isso. Ele sai do valor esperado e a média do y então passa a ser a média do x multiplicada pelo cosseno. Ora, se a média do x fosse 1 ou 2, aí o cosseno sobreviveria. Mas como esse informe do enunciado, dizendo que ela é zero, simplifica, a gente basicamente pode dizer que a média do y é zero vezes o cosseno, que é zero.